Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui no supermercado. Eu vim aqui comprar uma batedeira, gente, porque agora eu vou fazer bolo e suco que o meu marido levar para o centro para vender, vender lanche. Então, gente, eu vim aqui e encontrei uma batedeira bem baratinha, gente, linda, vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, já se inscreve, deixa o like, compartilha, gente, todo vídeo que eu estou gravando é com muito amor e carinho para vocês. Eu vou mostrar aqui a seção de pratos e, gente, aqui tem cada coisa linda, só falta mesmo é, ó, a grana. Olha só, meus amores, a seção de pratos, são pratos maravilhosos. Gente, eu tenho desse prato aqui, ó, desse bem aqui embaixo eu tenho dele, ó, meio desse aqui, ó, que eu tenho lá em casa, desse daqui. Só prato maravilhoso. Pois é, meus amores, dá vontade da gente levar tudo, gente, gente. Um dia vai dar fé que eu vou ter tudo isso na minha cozinha. Em nome de Jesus. Olha só, gente, aqui, ó, nessa outra seção, só coisa maravilhosa. Espero que vocês gostem do vídeo mais uma vez. Você que está aí, ó, caiu de paraquedas, já se inscreve, deixa o like, gente. Preciso muito de vocês aqui no canal comigo. Olha só, meus amores, a seção aqui de panelas. Só panela maravilhosa, gente. Coisa tudo antiaderente, do jeito que eu quero. Vai se faltar grana, gente. Ai, meu Deus. Hoje eu vou mostrar mais para vocês aqui, nessa seção de vidro. Olha, gente, olha. Coisas lindas, gente. Olha esses copos, gente. Essas taças maravilhosas, ó. Muito linda, né? Essas garrafas aqui, ó, para fazer o cantinho do café também. Tudo linda, ó. Ei, gente. Gostaram? Agora que eu tiver dinheiro, eu vou comprar para mim. Fazer meu cantinho do café. Gente, espero que vocês gostem do vídeo. Já se inscreve, deixa o like, compartilha e deixa o comentário, tá bom, meus amores? Olha só, meus amores. A batedeira que eu escolhi foi essa, bem aqui, ó. Na cor preta. Gente, tá bem baratinha, gente. R$ 99,00. R$ 100,00. R$ 99,90, R$ 100,00, né? Chega lá em casa, eu abro e mostro tudo para vocês, tá? Olha, minha irmã, a batedeira que eu escolhi foi essa. Gente, vocês gostaram? Tá tão bonita. Gente, eu não tô conseguindo colocar as espátulas dela. Eu acho que vou ter que voltar lá no supermercado para o rapaz me explicar direitinho como é que vai. Porque eu já olhei no manual e não tô conseguindo, não. Mas ela tá linda, gente. Agora é só botar a mão na massa, trabalhar, fazer muito bom. Bom, meus amores, como eu falei para vocês lá em casa, que eu não tava conseguindo colocar as espátulas da batedeira. Eu voltei aqui no supermercado, os rapazes conseguiram instalar direitinho para mim e tal no cenário. Me deu tudo certo, tá tudo ok. E agora é só mesmo botar para trabalhar e fazer bolo. Vamos fazer bolo comigo? Olha só, meus amores, tá aí ela, ó. Toda montadinha, o rapaz me explicou direitinho, ó. Como é linda, gente. Ele me explicou direitinho que ela não encaixa até o final. Porque eu pensei que ela ia até o finalzinho, porque tem duas bolinhas, duas rodinhas assim, ó. Eu pensei que ia até o final, mas não encaixa não, até aqui, ó. Então, tá aí, ó. Tá bonitinha, gente. Vocês gostaram? Gente, eu amei. Pois é, meu amor, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi muito cansativo, gente, que até agora eu tô morrendo de fome. Mas a gente compra, né? E paga que é tudo direitinho, né? Então, tá tudo resolvido. Agora eu vou comer, vou tomar um banho, vou almoçar, tá? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever. Ativar o sininho das notificações e deixar o like, tá, meus amores? E até o próximo vídeo.